Olá, TV Campos e entrevista no ar e hoje nós vamos ouvir coisas aqui no programa. Isso porque acontece o terceiro encontro ouvindo coisas, imagens de 20 anos, imaginário, memória e formação, que é do grupo GPES, o grupo de estudos e pesquisa em educação e imaginário social. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco professora Valesca Força de Oliveira, doutora nesse assunto, e chegando ao terceiro encontro ouvindo coisas, não significa que vai vir do sobrenatural, 20 anos já de imaginário. 20 anos de imaginário. Parabéns por chegar tanto tempo assim. Como é que vai ser esse encontro que eles estão planejando para essas imagens dos 20 anos? Fico pensando, ouvir e imagens. Como é que é essa questão de ouvir e imagens? Nós, esse foi um exercício que o grupo fez para movimentar um pouco. Outra ideia de evento acadêmico, porque os nossos estudantes do GPES iam, e outros também, mas eles ouviam muito a ideia de que participavam de eventos nas universidades, e não só na nossa, mas em outras que eles escreviam seus trabalhos e tinham a impressão de que não tinham ido ao evento. Porque a lógica que anda imperando aí nas universidades, na academia, é que as pessoas vão para falar e não para ouvir. Elas vão para falar e comunicar o seu trabalho, dez minutos, preocupadas com o látis, com a produção científica, e entram em salas que elas não interagem nem com os outros trabalhos que estão na sala. E aí, para provocar um pouco essa lógica das pessoas se ouvirem um pouco mais, nós começamos, então, primeiro ouvindo coisas para pensar um pouco assim que a função do imaginário também é criar, né? Criar outras formas, colocar outras formas. Então, essa ideia do ouvir é um pouco para provocar o só falar, né? Que a gente precisa também ouvir. Na nossa sociedade a gente está vivendo um pouco essa lógica de falar muito e escutar pouco. Nós tem um pouquinho de culpa nisso? Nós da comunicação ou não? Porque nós somos um canalzinho que pode levar aos ouvidos também, né? Claro, sim, certo. Ou o pessoal, eu sei que muita gente não usa muito os canais de comunicação, né? Eu penso que inclusive os professores, né? Eu tenho instigado bastante nas escolas, os professores reclamam muito que as mídias em geral colocam outros a falar por eles, né? Então, hoje, por exemplo, tem uma situação de violência na escola, se chama um psiquiatra, se chama um profissional da área da saúde, até um policial fala, mas o professor não é ouvido. O que acontece no ambiente de trabalho dele? E eu tenho dito o seguinte, que os professores têm que tomarem esse lugar, né? Tem que escrever mais nos jornais, tem que falar um pouco mais na TV. Mesmo a universidade, quando a gente convida muitas vezes, um professor para estar com a gente frente à televisão, ele tem que ter a voz e tem que ter o direito a falar também. Mas ele tem também ocupar esse lugar, porque esse lugar ele é ocupado por outros muitas vezes, porque o professor também não, né? A gente vem, então, empoderando bastante, assim, onde a gente pode estar com os professores, a gente faz esse trabalho de empoderamento, que eles venham falar também dos seus saberes. Escrevo, né? Tem professor que não se dá bem com a latinha, não se dá bem com a imagem, fica meio nervosa. Mas gostam de escrever, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever também, né? Eu acho que a questão até do jornalismo científico, que é um dos pecados que nós temos, é uma coisa que eu luto muito, né? Tem universidades já que tem pessoas especialmente para o jornalismo científico. Isso mesmo. Eu acho fundamental isso. Porque é a maneira de fazer as pessoas serem ouvidas, né? A UNB tem isso, tem três jornalistas só para fazer jornalismo científico. Então, é ali, e mesmo porque a gente fica devendo para a sociedade, né? Fica devendo, sim. Porque a sociedade, muitas vezes, não sabe o que está acontecendo aqui dentro, né? Isso mesmo. E como é que vocês vão ouvir isso aí e provocar nas suas pessoas o fato de, depois de ouvir, falar? Pois eu... Eu vi que vocês estão cheios de provocação aqui, né? É. Eu olhei aqui, cheio de provocação. E a provocação é ótima, né? Eu acho que tem que ser provocado a mesma coisa que tem. É provocando, conversando que a gente acaba descobrindo a si mesma, né? É isso mesmo. E essa provocação é positiva. Então, essa já é uma ideia da mudança do formato, porque a gente pode ver que não existe a ideia do palestrante, né? A figura do palestrante é a figura instituída no evento. Então, se espera alguém que tem um saber notório, né? E que venha trazer... E essa cultura também a gente está tentando mobilizar um pouco, que o professor faça uma reflexão. Por que que tem alguém de fora a melhor palavra, o melhor conceito? Por que que o professor não pode? Então, o professor que está fazendo o cotidiano da escola, por exemplo, não pode falar sobre os temas, que são os temas da educação. E a ideia do provocador, então, vem nesse sentido. As pessoas convidadas já sabem que não vêm fazer palestras. Elas podem vir fazer perguntas para a plateia, para o público participante, né? E a ideia do participante mesmo é... Já envolve a apresentação de trabalhos nas salas. Nós fizemos já esse exercício no primeiro. As pessoas vão para as salas temáticas, mas não vão em busca do data show para apresentar o seu trabalho. Elas vão para as salas temáticas com um moderador que conhece os textos de todos e vai achar questões que possam ser colocadas na roda. Nos textos que são comuns, apareceram todos os textos, e questões que possam ser novas na sala. Então, são salas para pegar fogo mesmo, assim, o debate ser bem acalorado. Mas não com aquela preocupação que eu vim comunicar o meu texto. Eu vim conhecer outros temas dentro de um... Outros trabalhos dentro do mesmo tema. Então, nós temos sala de saúde, sala de artes, né? Onde vai entrar cinema, vai entrar teatro, né? A gente dança. A gente tem no grupo GPIs, inclusive, esse desenho do evento é um desenho que tenta ser fiel ao próprio grupo que é transdisciplinar. Nós temos gente de todas as áreas do conhecimento, desde a medicina até o teatro. Então, como o grupo é transdisciplinar, a gente tenta também abarcar... É um evento, assim, já... Quando a gente se organiza no Centro de Educação, as pessoas... Inclusive, as pessoas esperam, né? Estavam me cobrando bastante quando é que vai sair o terceiro. E o terceiro, esse ano, ele é um evento comemorativo. O GPI está completando seus 20 anos. A gente vai receber depois do evento, em Vale Vênito, nós vamos ter uma festa dos alunos mestrado, doutorado, que passaram nesses 20 anos no grupo. Então, a gente vai tentar reunir em Vale Vênito todo o grupo. Que legal. Com as famílias. Vamos posar lá em Vale Vênito? Vamos posar, vai ter uma festa. Queria ir junto. Já está convidado. Aquelas posadas lá. E a comida que aquelas irmãs fazem lá é simplesmente sensacional. É, lá para lá que nós vamos. Já está convidado. O ambiente é marco. Nós fazíamos um programa lá, sabe? O ambiente é muito agradável, a paisagem, tudo, a própria disposição. Tem um riacho dentro do hotel, alguma coisa maravilhosa. Dormir com aquela aguinha, né? Dormir com aquela aguinha. Não só dormir, o pessoal põe as cadeiras. Fica em volta. Pô, bem bolado, né? Tu está em outro lugar, né? Está em outro lugar, né? Em outro mundo ali. Mas você vai descontrair. Isso mesmo. Mas sabe, Vale Vênito, o que eu gosto de dizer para os amigos quando eu vou em festa, eu vim para a festa para fazer fofoca, para falar bobagem. E, acima de tudo, conversa afiada. Um amigo meu está falando um assunto, disse, não, isso aqui é uma coisa séria. E começamos a maliçar e fazer tudo que é bobagem. Quando terminou, eu gostei. Viu? Brincando cá, viu o lobalhão? Falando bobagem aqui, nós acabamos falando coisas sérias e tirando conclusões altamente positivas para a vida. E eu vou abrir aqui conversa afiada. Vocês vão bater conversa afiada, imaginário e micro-narrativas. Como é que vocês vão provocar isso aqui através da conversa afiada? Tirar algo positivo da conversa afiada, hein? É, justamente a pessoa que vem, ela tem que ser, a gente pensa bem os nomes dos provocadores culturais, porque eles recebem o tema. Mas, por exemplo, eles podem produzir um vídeo, eles podem trazer uma cena de um filme, eles podem trazer, eles ficam bem livres para que o tema possa ser, não ser concentrado na fala única da pessoa que vem provocar. Então, que ela venha, na verdade, fazer as pessoas colocarem também seus saberes, essa ideia das trocas de saberes. E a gente, no primeiro e no segundo, nós tivemos essas provocações que foram das artes, que foram de pessoas mesmo, que vieram com falas, gente que trouxe escrito. Então, assim, a pessoa que já vai mobilizar, a gente pensou sempre na figura do provocador como um animador cultural. Ele tem que ser um animador cultural, ele tem que saber que o momento aquele não é concentrado nas pessoas ouvindo ele só. Vão ouvir para poder entrar na provocação. Mas a ideia da provocação é que as pessoas consigam entrar também com seus saberes. Quer dizer que vocês querem fazer a coisa bem descontrair e fugir daquela ideia que todo intelectual só tem papo chato. Isso mesmo. Os intelectuals são bem humorados. E falas, inclusive, que às vezes são inatingíveis, né? Que as pessoas saem prazerosamente ouvindo a sua voz, mas o público não interagiu. Então, a ideia é que o público entre mesmo, interaja. A gente fez uma... Esse ano, não sei... Tu viste a... Sim, vi. Toda a identidade visual. É do professor André Dalmaso, aqui do Design, que é meu doutorando. E o André cuidou, inclusive, de fazer... Ele tem sempre essa preocupação de que a chamada tem que ser lúdica. Então, o evento já é um evento lúdico, né? É um evento que o lúdico assume, como tu disseste, o melhor sentido, né? É fazer um evento sério brincando. Sim. Então, tem literatura, tem... Nós vamos fazer aqui na entrada do Planetário um sarau literário com piquenique. Então, as pessoas que vão lançar seus livros não vão lançar seus livros sérios atrás de uma mesa, mas vão sentar na grama com cesta de piquenique, com... Com formigas e tudo. Com formigas e tudo. Sim, piquenique sem formiga não tem graça, né? Tem que ter a formiguinha para poder se incomodar. Isso mesmo. Mas que legal, eu gostei da ideia. E vocês vão aos assuntos também, aqui tem alguns assuntos que os intelectuais, muitas vezes, não vão... Cultura mais popular salavar, defumação. Como é que entra isso? Porque o imaginário justamente é um campo que trabalha desde a perspectiva do senso comum, né? Ela vai conhecer como é que as pessoas... Que sentidos produzem para o mundo, para as coisas, para a sociedade, para a vida. Então, ela começa desde o sentido comum que é a pessoa da vida, né? E o imaginário... Um imaginário importante para nós é o religioso. Então, nós estamos trazendo um colega que é um colega da sociologia que trabalha com o imaginário antropológico a partir do imaginário religioso das pessoas comuns. Então, ele vai fazer também uma... Uma provocação. O ano passado, retrasado, ele esteve com uma amostra fotográfica das casas das pessoas da cidade de Bagé, as entradas das casas e como é que as casas das pessoas comuns do cotidiano, fez uma amostra fotográfica muito bonita e esse ano ele vem com o imaginário religioso. Pois é, e isso faz parte da cultura brasileira. A cultura brasileira. E muita gente vai aos terreiros. Certo. Não interessa a religião. Eles estão lá, principalmente, quando estão meio apertadinho. No imaginário, a gente trabalha com isso, na verdade, são as significações que as pessoas constroem, o sentido que dão desde o religioso até o acadêmico, até a visão que constroem de ciência. Eu vi que na hora da conversa aqui são vários assuntos. Como é que vamos fazer isso? Porque tem arte, educação, formação e cuidado, cinema, gênero e transgênico, saúde, espiritualidade, inclusão. Vários assuntos. São salas. Então, as pessoas vão ser salas temáticas. Por exemplo... Eu posso escolher, então, a sala. Tu pode escolher. Então, se tu é uma pessoa interessada em cinema, como tu és, um apaixonado por cinema, daí, nessa sala, as pessoas vão escrever tanto os seus filmes, tem gente que tem produção de filmes que vai lá. Então, vai levar um resumo da sua produção e o moderador da sala vai cuidar, inclusive, a nossa ideia é que essas pessoas recebessem o trabalho dos outros que vão estar na sala para poder fazer ganchos ou fazer provocações uns aos outros. mas o moderador vai ter essa função de agregar. São salas temáticas mesmo. Gente, eu estou achando maravilhosa a programação. Aqui tem outra aqui. Transporte Poético do Centro de Educação para o Planetário. Provocação na Marinette. Esse vai um poeta dentro da Marinette. A gente vai aproveitar a ideia que o evento tem memória e a Marinette é uma memória da UFSM. Ela já é um transporte de memória. Aí nós convidamos um poeta que é uma pessoa que está sempre recitando. então ele vai dentro da Marinette recitando até vai levar as pessoas do evento até ali o nosso o nosso momento do Planetário que vai ser o nosso eu disse o nosso piquenique literário. Vai ver um piquenique. E ele vai dentro da Marinette que é um momento também de memória. Vai contar um pouco a história da Marinette vai recitando as suas poesias. Sim. E os grupos de teatro eu vi que tem vários grupos de teatro aqui que vão colaborar com vocês também. Isso. Vai ter esse ano nós temos o Geringonça que é um grupo que agora está recebendo prêmios aí. E é um grupo que vai... Ele tem inclusive bem o espírito do nosso evento. É um grupo que alia a música com o teatro. Então a gente vai fechar com eles. É um Sacarrolhas também? Sacarrolhas que é o nosso parceiro. O Sacarrolhas já é o nosso parceiro antigo. Agora está produzindo um documentário com a gente. E as meninas das Cênicas a Camila e a Andriza que é meu zanela que também a Candice que vai estar a Adriana Jorge que são ali das Cênicas são nossas parceiras também. E esse evento inclusive era um evento que tinha que ter sido realizado no Caixa Preta. E nós ficamos esperando a data para nós abrirmos o agendamento e acabamos perdendo para o mero movimento o mero movimento que também vai estar no mesmo período na cidade. Então nós vamos realizar lá no Audimax no Centro de Educação que é o nosso centro. Mas nós já tínhamos em outras edições a gente realizou no Caixa Preta. Mas o Audimax também acho que... É, o Audimax é um auditório que se presta bem também. Nós vamos ficar perto das salas também bem interessante. E a tarde celebrativa dos 20 anos como é que eles vão fazer isso aí? Essa vai ser uma tarde que as pessoas que foram antigas gerações do grupo o GPEIS brinca que a gente tem uma expressão que eles utilizam entre eles assim que são os membros da Velha Guarda que são os fundadores a Velha Guarda a Média Guarda e os atuais do GPEIS. Então vai ser um momento de depoimentos o que eles realmente aprenderam nesse tempo que tiveram no grupo que aprendizagens fizeram se fizeram desdobramentos do grupo aqui com outros grupos em outros lugares que eles estão trabalhando hoje porque são pessoas que estão em outras universidades do país a gente vai tentar já estão respondendo a gente tem um Facebook que é GPEIS rumo aos 20 anos então as pessoas estão acessando o Facebook para se encontrar então essa ideia da tarde é uma tarde que as pessoas consigam mostrar um pouco o que que aprenderam estudando o imaginário nessa época que estiveram na universidade que é 93 o grupo é criação as minhas primeiras as criadoras do GPEIS esses dias eu dei uma entrevista na rádio e o montanhero ficou impressionado que hoje as quatro primeiras que fundaram o grupo comigo são a minha diretora a professora Elenise a professora Maria Alcione Munhoz que é chefe de gabinete do reitor foram as minhas primeiras uma professora do estado professora aparecida Mosa 4 e a professora Cristina Rosa que é hoje professora da UFPEL foram as primeiras as primeiras bolsistas que eu tive mestrandas que foram as fundadoras do GPEIS é está realizada então 14 e 15 de novembro 2013 14 e 15 de novembro quem pode participar nós temos ainda inscrições todas as pessoas interessadas não só professores das redes nós estamos com parceria com redes a rede municipal que está nos apoiando também a SMED está nossa parceira o estado também nós temos escolas que acompanham nossos projetos e professores da universidade funcionários interessados da comunidade são pessoas na verdade que se interessam pelos temas da formação da vida da sociedade o imaginário tem a ver com isso é verdade interessados nesses temas com trabalho e sem trabalho olha sucesso para você certamente vai ser um encontro maravilhoso as pessoas que vieram acho que não vão esquecer porque acima de tudo aprender se divertir é uma coisa maravilhosa eu gosto disso isso mesmo parabéns parabéns também pelo grupo que vocês criaram 20 anos já é sinal que é uma coisa consolidada e que veio para ficar mesmo isso aí obrigado pelo espaço sempre pelo acompanhamento do nosso grupo e a oportunidade de poder falar aqui também para nós foi um prazer conversar e saber sobre esse encontro ok bom TV Campus Intervista fica por aqui você pode rever esse programa no nosso grade de programação e também no Youtube ok obrigado pela atenção e até a próxima Tchau